A lista de orientações foi criada para evitar que episódios de depredação ocorram em cidades mineiras, principalmente naquelas com igrejas, casario e monumentos de grande relevância. Uma das providências do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, foi pedir há meses um plano de prevenção às prefeituras, mas até agora apenas a de Santa Bárbara encaminhou as informações. Para o diretor de conservação e restauração do Instituto, Renato César José de Souza, o número de visitantes em busca de folia é maior do que normalmente que se espera. É essencial que cada município proteja o patrimônio da melhor maneira possível.